Selic, CDI, FGC, CDB, PQP... Não, PQP não. No vídeo de hoje eu separei só os melhores vídeos resumidinho, mastigadinho, tipo a mãe passarinho que mastiga, vomita na boca do passarinho. Que nojo! Pra que você nunca mais tenha dúvida do que significa esta sopa de letrinhas e nunca mais precisar gritar o PQP quando assistir a um vídeo deste canal. Veja como eu estou intelectual, na verdade estou velha. Comenta aqui embaixo, Nath velha. Mentira, Nath está jovem. Isso aqui na verdade é só conceito. Eu estou velha! Aí vem o desespero. Aliás, esse é o primeiro vídeo que você assiste aqui no canal. Já dê seu joinha, dá trabalho fazer isso aqui. Então esse inclusive é aquele tipo de vídeo que você guarda, salva e já pega o link e compartilha com todo mundo porque vai ajudar todo mundo que não sabe, inclusive quanto está pagando de taxa de juros no financiamento, essa pessoa deveria saber o que é taxa Selic. Então já pega o vídeo e compartilha com todo mundo. Pra começar, eu preciso que você saiba o que é taxa Selic do jeito mais simples possível, como já foi explicado neste vídeo. E afinal de contas, o que é a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa mãe. Ela é a irmã mais velha da economia. Ela manda na galera de baixo, tipo a minha irmã mais velha. Ô pirralha, você vai ficar em casa. Não vai pra festinha comigo. Más memórias. Alei, eu te amo. A Selic é tipo a irmã mais velha. Então se ela fala... Ô taxa de juros do banco, eu vou subir e você vai subir junto com... Não vou! Vai sim! Aí vão lá todas as outras taxas e sobem também. Quando a taxa Selic cai, ela fala... Ô Nanica, eu vou descer e você vai descer também. Vou nada! E aí tem que descer também. É mais ou menos assim que funciona. E aí o que acontece? Quando você está do lado da riqueza e não da pobreza, quando é que você está do lado da riqueza? É quando você está emprestando dinheiro. E quando você empresta dinheiro, quando você investe dinheiro na renda fixa. Todo banco tem um CDB. Não quer dizer que seja CDB bom. Pode ser um CD bosta, que a maioria dos bancos tem. Aí quando você investe num CDB, o que isso significa? Que você está emprestando dinheiro para o banco emprestar para outras pessoas. E como você está emprestando dinheiro para o banco, ele vai te devolver aquele dinheiro com juros. Então pensa bem. Se a Selic subiu, vai ficar mais caro para você fazer o empréstimo. Agora, se a Selic subiu, significa que você vai ganhar mais dinheiro quando você empresta dinheiro para o banco? Significa! E isso é maravilhoso, principalmente para quem ainda está começando nesse mundo mágico dos investimentos. Você viu que eu estava de cabelo comprido? O que você prefere? Comprido liso ou curto enrolado? Dane-se, porque vai continuar assim mesmo. É nada. Eu trouxe outras siglas que também estão diretamente conectadas com a Selic. Você precisa entender para se tornar uma investidora ou um investidor que sabe bater de frente a frente com o CD Nelson. Então veja o vídeo até o final e, de preferência, mande para o gerente do seu banco. E fala que a Nath mandou um beijo. Toda vez que a inflação sobe, a Selic, que é a irmã mais velha, fala quem manda nessa porra sou eu. E agora eu vou ficar mais alta que você. E é assim que o governo faz para conseguir dar uma domada na inflação. Acontece que toda vez que a inflação tenta crescer e aparecer, a Selic cresce, porque alguém vai lá, que é o copô, e fala vamos crescer a Selic, porque ela controla a inflação. Como que isso funciona na prática? Se os preços estão altos e a gente coloca os juros mais altos, o que acontece com os juros mais altos? Isso acaba inibindo o consumo. Se o consumo diminui, qual é a tendência? A tendência é que os preços caiam. Então é por isso que o governo coloca a taxa Selic lá em cima na tentativa de baixar a inflação. CDI. Você já teve aquela pessoa que você via na escola, tipo o namorado da sua amiga, e você fala, nossa, um dia eu vou ter um namorado igual aquele. Tipo algo que você queria conquistar, alcançar. Gabagô é um cachorro CDI. Todo mundo quer ter um cachorrinho igual o Gabagô. Pô, meu Deus do céu. Você não sabe, mas neste exato momento, os bancos estão emprestando dinheiro entre si. Eles falam que são rivais, mas no fundo, eles cooperam entre eles debaixo dos nossos olhos. Qual é a taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre si? É o tal do CDI. Então quando o seu gerente fala para você que está investindo em CDI, é a maior bobagem que essa pessoa pode falar, porque CDI não é o tipo de investimento. CDI é só um tipo de taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre si, e que é bem parecido com a taxa Selic. Se os bancos, que são espertos muito, usam o CDI para emprestar dinheiro entre eles, logo, o CDI é algo a ser alcançado. É tipo o namorado da menina lá da infância, que eu peguei para mim. Por isso que quando você for investir, que você abrir a conta na corretora de valores, você vai pular 120% do CDI. Antes de surtar, assista esse vídeo de novo. Por quê? Se o CDI é pertinho da Selic, se a Selic está 6,75, vamos falar que o CDI está 6,70, Se aquilo está rendendo 120% do CDI, significa que ele vai pagar 6,70 mais 20%. Ou seja, isso é muito bom. E o que acontece com a poupança quando a taxa Selic chega abaixo de 8,5%? A poupança passa a render 70% da Selic. E se alguma coisa rende 70% de outra, eu quero ver alguém comentar aqui embaixo, provar através dos números, que algo que rende 70% de outra coisa, vale mais a pena. Eu, por favor, pode provar. Estou esperando. Tem uma regra do Banco Central que diz o seguinte, Quando a Selic está acima de 8,5%, a poupança rende 0,5% mais TR. Mas, quando a Selic vem abaixo de 8,5%, a poupança passa a render 70% da Selic. Agora, pergunta de professora na sala de aula, para aproveitar o meu óculos. Quanto está a taxa Selic hoje? Eu duvido que você saiba. Comenta aqui embaixo, vou contar até 3. 1, comenta. 2, comenta aí. 3. Se você falou 11, Errou! 12, Errou! Agora, se você pensou e colocou aqui embaixo, 13,75% ao ano, então você ganhou o prêmio joinha. Esse é o meu prêmio joinha. Você está acompanhando a Selic. As próximas três dicas, presta atenção! É para você parar de ficar do lado de quem paga a taxa Selic e passar para o lado de quem ganha dinheiro com a taxa Selic. Vai! Onde mirar na renda variável? Grande problema e o grande erro quando a taxa Selic sobe é que as pessoas acabam pensando só em renda fixa. Quando a renda fixa sobe, é o melhor momento para você investir em renda variável. Eu quero ganhar a renda fixa, o CDI, a Selic, mais alguma coisa que é o que a gente chama de prêmio de risco. Então, quanto maior a Selic, maior é o retorno que eu vou exigir da renda variável. Isso significa que eu vou aplicar uma taxa de desconto. Olha que coisa bonita. Taxa de desconto sobre os ativos da renda variável. Em muitos casos, eles podem cair. Então, é natural que quando a taxa Selic suba, a bolsa dê uma rateada, caia um pouco, e é nesse momento que a gente vai lá e pega as melhores oportunidades porque os preços caem e a gente gosta de quê? De promoção de ações. Mas tem algum grupo de ações ou de empresas que ficam ainda mais apetitosas agora com a taxa Selic mais alta? Com a taxa Selic subindo, a alta da taxa Selic, dois setores especificamente são impactados positivamente. Um, bancões. Porque imagina assim, taxa Selic a 2, o banco pega lá o seu dinheiro te pagando 2% e empresta para alguém a 4%. Então, o banco está ganhando 2. Agora, taxa Selic a 6. E o banco vai emprestar o dobro. Antes era 2, emprestava 4. Agora, a taxa Selic é a 6. O banco vai emprestar a 12. O banco também vai ganhar o triplo. Uou! Significa que o lucro dele vai ser o triplo nessas operações. Então, o lucro do banco aumenta, os dividendos também aumentam, e você que é sócio do banco vai ganhar mais. Por isso que as ações dos bancões tendem a se valorizar com a aumenta Selic. E se eu não gosto de bancão, não quero, não estou lá junto com eles, tem algum outro grupo de empresas que também pode ganhar mais agora? Tem um outro grupo, tem um outro setor, que eu acho que está num momento ainda melhor, que a gente tem a alta da Selic, ela vem subindo e ela vai subir mais até o final do ano. Isso vai impactar os resultados das seguradoras. Por que as seguradoras? Porque a seguradora é assim, você vai lá e faz o seguro. Ela pega esse seu dinheiro, mas ela não sabe se vai ter que te indenizar. Vai cá, você fez o seguro do carro, bateu o carro para a pessoa do dinheiro. O que ela faz? Ela pega esse dinheiro e guarda no investimento de liquidez diária, de alta liquidez, que vai pagar ali 100% do CDI. Só que esse investimento está rendendo mais, e essa receita financeira da seguradora vai ser cada vez maior, embora a seguradora não vai aumentar o seu prêmio do seguro. É verdade. O seu prêmio do seguro está definido ali, só que o lucro dela vai aumentando porque os investimentos vão pagar mais. Os fundos imobiliários também podem se valorizar com a alta da Selic. Quais fundos imobiliários podem se valorizar? A gente tem duas classes macros de fundos imobiliários, basicamente, que são os fundos de papel e os fundos de tijolo. E aí, qual vai se valorizar? Aqueles fundos de papel, ou seja, aqueles fundos imobiliários que têm sua carteira renda fixa voltada à Selic, ou melhor, voltada ao CDI, que é basicamente a mesma coisa. Esses fundos que têm a carteira mais exposta ao CDI, ou seja, olha lá o relatório do fundo, a carteira dele é 60% do CDI, é 70% do CDI. Significa que o CDI subindo, a Selic subindo, esse fundo vai pagar mais. Então, você consegue maior valorização na renda variável em dividendos e em valorização da cota com o aumento da Selic. Amir, e quando a Selic parar de subir, esse fundo tende a ficar estável ou cair? Sim. Lá na frente, quando a Selic parar de subir, esses fundos tendem a ficar estáveis, e se a Selic cair, eles também podem cair, como aconteceu no passado, eles caíram junto com a Selic. Por isso que dá para surpar a alta da Selic mesmo na renda variável. Mas eu vou reforçar mais uma vez, o prazo é extremamente importante. Não é porque a Selic vai subir e você pode se expor a essa alta da Selic na renda variável, que você vai fazer um investimento de curto prazo em renda variável. Renda variável é médio e longo prazo. Capricho? Você vai aprender agora um conceito que tem gente que paga muito dinheiro para aprender, que é a taxa real. Porque não adianta ficar ganhando dinheiro com a taxa Selic se a inflação, que é o IPCA, estiver muito alta. Então você tem um grande e novo assunto para falar na janta de domingo. O que é juros? Taxa de juros nominal. Basicamente, a taxa de juros nominal é a mesma coisa que a taxa Selic. Então, taxa nominal, inclusive, quando a gente vai lá para o dicionário, tá assim, ó, taxa nominal é aquela que só existe em nome. Ela não é real. Taxa nominal é aquela que, não é que ela é fictícia, não, de jeito nenhum. Mas ela é uma taxa que não necessariamente representa o quanto de dinheiro você ganhou. Calma, Nath, você tá confuso. A taxa nominal hoje no Brasil é de 13,75%. A mesma coisa da taxa Selic. Agora, então, se a taxa nominal é a mesma coisa que taxa Selic, é aquela taxa meio que criada, né, pelo Copom, pelo Banco Central, para manter a inflação sempre ali sob controle. Então, afinal de contas, o que é taxa de juros real? Taxa de juros real nada mais é do que você pegar a taxa de juros nominal, que aqui no caso do Brasil é a Selic, e fazer uma conta, um cálculo, subtraindo o IPCA. Esta é a fórmula da taxa de juros real. Quem é aluno da jornada, já expliquei, não precisa quebrar a cabeça aprendendo a fazer essa fórmula, porque tem simuladores exclusivos para os alunos para chegar na taxa de juros real sem precisar quebrar a cabeça, tá? Muito bem, deu para entender, gente, a diferença entre taxa de juros nominal e taxa de juros real, só retomando, taxa de juros real, é quanto de fato você ganha acima da inflação. Não adianta você ter uma rentabilidade de 13% ao ano se a inflação for de 14%. Assim como não adianta uma taxa de juros, uma taxa Selic de 9% se a inflação for 10%. Então, o importante é que se a taxa Selic cair, que a inflação também caia, de preferência mais do que a taxa Selic, a sua taxa de juros real dos seus investimentos sempre precisa dar um murro, um soco, um... na inflação. Este vídeo foi praticamente um dicionário, uma aula, um curso inteiro de taxa Selic. Então já salva, curte, então já se inscreve no canal. Tem vídeo novo o tempo inteiro aqui no Me Poupe. Beijo para você e até o próximo Me Poupe. Tchau. Eu achei que tinha dado algum erro, porque vocês começaram a se mexer, eu fiquei tensa. Ah, não, é para ela virar um pouco. Tá, tá bom. Não, mas aí pode virar pela Jóia. Não, não, para mim tá bom, já vi, já vi. Nath, pode ficar aí, tá?